Sou da terra dos lagos lavrados dos igarapés Sou o povo dessa terra amada de fé Desse estado não vou desistir De Roraima, pois moro aqui Tem um governador que cuida de mim Eu voto 11, denário é meu governador Com Edilson, Irã e Bolsonaro, eu sou denário Voto 11 pra governador Eu voto 11, denário é meu governador Com Edilson, Irã e Bolsonaro, é o melhor pra Roraima Voto 11 pra Roraima avançar Eu voto 11, denário é meu governador Com Edilson, Irã e Bolsonaro, eu sou denário Voto 11 pra governador Eu voto 11, denário é meu governador Com Edilson, Irã e Bolsonaro, é o melhor pra Roraima Voto 11 pra Roraima avançar Eu voto 11, denário é meu governador Eu voto 11, denário é meu governador Ele vai assinar Durante o nosso governo E não vai sair Esse é o nosso presidente